Um, dois e já. Fala você, um, dois e já. Um, dois e já. Vai. A gente tá aqui nos jardins, vamos no Beluxo agora, procurar uma referência pra mostrar como a gente pode reformar o guarda-roupa. A ideia é pegar um tomara que caia basiquinho e juntar com uma camiseta. Tipo isso aqui. Vamos ver se a gente encontra bem barato. A ideia, assim, é pegar um vestido que já encheu de usar e uma blusa que estragou. E fazer com ela uma peça nova. Pátio preto, marinho. O que você acha disso? Eu acho que isso de repente funciona. Eu gosto. Né? Mas é muito brilhante. É. E o preto, o preto não brilha muito. É. Mas é pra pôr uma regra de chinês, né? Exato. Com a regra de chinês. É muito misturada, né? Puta, vinha, olha aqui. Olha. Se rolem. Se rolem. A gente vai achar a camiseta básica pra poder juntar com o vestidinho. Nossa, essa funciona super. Gente, que fofo. Que fofo. Maria, por que que a gente tá marcando aqui? Por que que é legal marcar assim? Pra gente ter noção se é isso mesmo que você quer, mas depois de procura não. E onde vai cortar? E aí você já sabe, o vestido vai pegar aqui. Então você tem que saber que é aqui. E aí você calcula pra costurar por dentro? O que? Dois dedos a mais? Deixar o espaço que você tem que costurar. É bem isso. É bem simples. Dá pra fazer em casa. Aí a gente vai aprender agora. A gente vai aprender pra ensinar todos os truques com a manhã. E aí esse pedaço que eu vou costurar no vestido. É, isso aqui você é. Esses dois dedos. Isso. Mas pode cortar aqui, sem medo de ser feliz. Vini. Oi. Calma. Vamos que vamos. Então. Vai seguir aqui. É só cortar dois dedos pra baixo dessa marca. É onde vai costurar. Aí prende. Costura. E agora? Aí não precisa mais. Precisa de estir. E o acabamento fica melhor. Colocar no ramo. Uhum. E é só seguir onde está marcado. E está costurando. Costurando. Nossa beiradinha. Música. Música. Transcrição e Legendas Pedro Negri